Oi gente, eu vou ler mais um livro das princesinhas, é da Cidênda Couto, vai ser da Branca de Neve. A Branca de Neve. Branca de Neve era uma linda princesa invejada por sua madrasta. Por isso, a madrasta pediu ao caçador que matasse a Branca de Neve. E matasse a Branca de Neve, ele levou a menina para a floresta, mas pediu para ela fugir. Branca de Neve chegou à casa dos sete anões. E contou o que estava havendo em inglês. Então, ele decidiu protegê-la. Mas a madrasta se disfarçou e deu uma maçã venenada para a Branca de Neve. Com isso, ela caiu desfalecida. E os anões aposserão uma, um esquife. E aí, olha assim. Algum tempo depois, um príncipe despertou Branca de Neve com um beijo. E eles se apaixonaram, os sete anões. Os anões ficaram felizes. Então, foi isso, pessoal. Curte a minha página. Se inscreve no meu canal. Se você gostou do meu livro, me inscreve aqui em cima. Aqui embaixo. Até o próximo livro. Tchau. Dá uns likes. Tchau. Tchau. Tchau.